O Acre é referência na formação de professores. A afirmação é da presidência do Conselho Nacional das Secretarias de Educação. A segunda reunião do Conselho que aconteceu ontem no Acre também destacou os bons índices de rendimento dos alunos do ensino médio público. Rio Branco cedia a segunda reunião do Conselho Nacional das Secretarias de Educação. Este ano o tema é formação de professores. O evento conta com participação de secretários de educação de todo o país. A presidente da caravana de secretários afirma que o estado do Acre é referência em formação de professores. O Acre vem alcançando bons índices de satisfação nos alunos do ensino médio público. De acordo com o Conselho Estadual de Educação, 70% dos alunos aprovados no vestibular da UFAC são egressos de escola pública. O Acre nós sabemos que foi um estado que investiu muito na formação, inclusive favorecendo para esses professores propostas para formação em nível superior. Isso não é comum no Brasil, ainda temos muito a avançar em todos os estados e o Acre, sem dúvida nenhuma, é uma referência para nós nesse sentido. O governador Binho Marques abriu o evento falando aos secretários de todo o país sobre o projeto de sustentabilidade que gerou a florestania. Ele fala que não existe projeto de desenvolvimento para todos se não tiver educação. Hoje nós investimos 30% na educação. Esse recurso faz a diferença. E quando eu falo educação, eu não digo só educação escolar. Eu falo dessa usina de arte que é onde nós estamos, das bibliotecas, no planetário que será construído. Eu estou falando também do Floresta Digital, que faz parte do projeto de educação. Então esse investimento na educação faz a diferença. E isso motiva o profissional. Você ter um bom profissional, ele tem que saber que o professor hoje não é um profissional do passado, mas é o profissional que vai levar essa geração para o futuro. O Concede ainda realiza mais duas reuniões até o final do ano. O Acre apresentou índices positivos relacionados a investimentos em educação, se destacando entre os outros estados e ficando na frente em relação às questões de valorização do docente.